Professor Paulo Leite, coordenador do campeonato de menores da Secretaria de Esportes Municipal de Apucarana no encerramento do campeonato menores municipal de 2012. Agora um pouquinho a premiação por gera. Como é que foi a competição nesses meses de campeonato, encerrando hoje no Ayrton Santos? A gente está muito feliz pela competição. A gente foi quase quatro meses de competição com várias equipes, mais de 30 equipes de várias categorias. Então a gente acabou encerrando agora na categoria Mirim e tem as competições ainda no dia de hoje para assinar os campeões, mas a gente ficou feliz pela participação, pelo número de atletas participantes. Passou de 600, com o número de torcedores que vieram no estádio a gente ficou feliz também com a participação dos pais, da sociedade. E a gente está fechando o ano aqui já com menores. Logo mais aí a frente a gente já termina a segunda divisão. E acredito que a gente fechou o ano aí com chave de ouro, com todas as competições, graças a Deus, com índice técnico bom, com a participação efetiva das pessoas. E que a gente, assim, no nosso entender, foi boas competições. O trabalho aí termina e se encerra agora, mas acredito que valeu o trabalho que aconteceu desses quatro anos aí que você esteve à frente, né, de coordenador. Quem sabe no nova gestão, a gente não sabe o que acontece, mas o que foi o trabalho de quatro anos, cerrando aí com chave de ouro esses meninos aí, menores, né, da cidade de Apucarana. Sim, então, a gente, nos quatro anos, foi um trabalho incansável, né, quase todos os domingos aí participando, organizando, orientando. Então a gente ficou feliz aí nos quatro anos, a gente fez o que estava no nosso alcance, a gente fez o que foi melhor, a gente espera que, a gente acredita que também o pessoal que participou gostou das nossas competições. E a gente espera também que no futuro continue. e a gente imagina que a nova administração também vai continuar com os campeonatos, porque o esporte é uma coisa que tira, principalmente as crianças, de muitas coisas ruins aí, a criança sai da rua, a criança está participando. Então a gente fica feliz em todos os sentidos. Então a gente fez o nosso melhor, que a gente podia fazer, que teve o nosso alcance. Então a gente agradece aí já, a gente mão, todos os participantes das nossas competições, todos os dirigentes, todo mundo envolvido, o pessoal da imprensa que acompanhou, tanto a escrita, a televisionada, a falada, que a gente agradece mesmo imensamente por tudo que teve feito, o acompanhamento que a gente teve. E se Deus quiser, a gente se encontra em breve. Valeu, Paulinho. Bom encerramento aí, que agora vira coordenador de técnico, né? Já já um time vai jogar aí. Exatamente. A gente, a nossa função aqui, a gente está coordenando, a gente tem as equipes com menores também. Então a gente tem uma dupla função aqui na competição, mas a gente está feliz com isso. Obrigado. Nossa. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL